Fogo Morto, capítulo 6. Primeiro vídeo, porque aquele outro vídeo passado foi só um vídeo de orientações. A tropa pegara Pascoal Italiano e fora com ele a um banho de facão. O tenente tinha sabido que o mascate fazia serviço de espia para o bando e dera com ele na cadeia do Espírito Santo. O tenente estava disposto a pegar o cangaceiro de qualquer jeito. O negro salvador fora preso também para interrogatório e contaram que saíra da cadeia com as mãos inchadas de bolos. Bom, vamos por partes. Lembre-se, eu gostaria de reler umas partes do Pascoal. Italiano. Estou pegando essas passagens lá da lista de personagens e lugares. Então, ótimo. A gente ficou conhecendo o Sr. Pascoal Italiano quando ele chegou lá para vender uns novelos de linha. Também foi o Sr. Pascoal que contou ao mestre José Amaro sobre a assurra que o Vitorino levou. Mas olha que interessante a parte que eu quero ler. Quando o mestre falou em Antônio Silvino, Pascoal calou-se, foi tratando de arrumar os seus trastes e foi embora. Então, lembre-se que o Pascoal era justamente o cara que estava com medo de toda essa história e queria ficar de longe de toda essa história, dessa confusão, porque ele sabia do perigo tanto de se meter com o cangaceiro quanto o perigo da tropa. E aí é justamente, não sei se você lembra, mas o Pascoal, ele conta a experiência dele que a tropa o encontrou. Eu não sei se eu vou achar agora do nada. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas ele conta... Aqui. O italiano media a fita para Dona Sinha de vista baixa. Estava com medo da fala do mestre José Amaro. O nome de Antônio Silvino perturbava o mascate. Uma vez ele ia pela mata do rolo, quando se viu cercado. Era o bando de Antônio Silvino. Os cangaceiros mandaram que abrisse as malas e lhe tiraram todos os anéis de ouro americano. É verdade que pagaram, mas lhe fizeram tanto medo. O capitão o chamou de parte para saber se não tinha encontrado tropa de soldado pelo caminho. Era um homem branco, bonito, de bigodes pretos. Gritou para o mascate, ameaçando de surra, se não quisesse contar o que sabia sobre os soldados. Quando o mestre falou em Antônio Silvino, Pascoal calou-se e foi tratando de arrumar os seus trastes. E aí foi embora. Então é essa passagem que eu gostaria de lembrar. Lembre-se que ele já passou um medo tremendo quando o Antônio Silvino pegou. Não roubou ele, mas comprou com muita força, ameaçou bater e tudo mais. E é justamente esse Pascoal que foi pego pela tropa e levou um banho de facão. Levou um banho de facão, não é que eles cortaram ele, né? Eles bateram nele com a chapa do facão. E isso deve doer. Isso deve doer. Então o facão está aqui. Ao invés de você cortar, você bate com a chapa do facão. E aí é claro que o coitado deve ter ficado todo marcado, né? O tenente tinha sabido que o mascate fazia serviço de espia para o bando. De alguma forma essa história saiu, né? Não sei se o próprio Pascoal contou para alguém, mas não é que ele fazia serviço de espia para o bando. Ele foi pego, foi ameaçado e, de certo, ele contou o que ele sabia. E aí o Negro Salvador também foi preso. Lembre-se que o Negro Salvador é o bicheiro, né? O que vende o jogo do bicho. Deixa eu ver se eu tenho algo para dizer sobre o Negro Salvador. Não, se você não lembrar, não vou ficar me estendendo muito. Se você não lembrar, tem várias passagens que eu coloquei na nossa lista sobre o Negro Salvador. Bom, fora preso também para o interrogatório e contaram que ia sair da cadeia com as mãos inchadas de bolo, de palmatória, né? Novamente, colocava a mão dele aqui. Não sei se davam com o facão também. Até as mãos do cara ficarem inchados. O mestre José Amaro ia sabendo destas coisas com ódio. Ou ouvia essas coisas com ódio. Com ódio violento contra a tropa. Enquanto isso, correr a notícia de um encontro de Antônio Silvino no Ingá de Bacamarte com a força da polícia. Aquela notícia aliviara o povo da Várzea das batidas do tenente. José Amaro continuava desesperado. Já não era por causa da filha, que desde aquele dia do ataque melhoraram muito. A sua mulher, Sinha, estava contente como criança. De tudo se esquecera só para falar na saúde da filha, que milagrosamente parecia outra. Atribuíra a promessa que fizera a São Severino dos Ramos, que é o padroeiro dos pobres. Coloquei lá na lista uma pequena reportagem sobre um festival muito importante. É o terceiro maior festival do Brasil religioso, com barraquinhas, etc. Era mais um milagre do padroeiro dos pobres, mas a cara do marido era mais triste. Mais amarelos os seus olhos, mais inchadas as pernas. Que doença seria aquela de Zeca? Devia ser mal do coração. Assim morrera o seu pai, de barriga grande, sem ar, com o corpo que parecia uma saca de lã. Vou abrir um outro vídeo por causa da bateria da câmera. Tchau. Tchau.